Vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, fez um pronunciamento à imprensa após o empate em 1x1 com o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, neste sábado, aumentando o tom nas reclamações contra a arbitragem, neste início de Brasileirão. O dirigente rubro-negro fez coro às declarações de Bruno Spindel com indiretas as acusações feitas por John Textor, dono da SAF do Botafogo. Hoje, eu acho que o assunto que a gente tem que falar aqui não pode ser diferente, tem que ser a arbitragem, a maneira que está sendo conduzida a arbitragem no futebol brasileiro nesse campeonato, eu acho que é preocupante, preocupante para todos nós, não é só para o Flamengo hoje não, é para o Flamengo também. A gente na primeira rodada do campeonato, em que um juiz, em que num jogo muito disputado, num jogo muito controverso, mas que acertou muito. E quem disse isso não fui eu, não foi o Flamengo, são os especialistas aí, os jornalistas, as pessoas que têm mais, de fato, análise mais transparente, mais clara das jogagens. O que que aconteceu, e todos foram unânimos, que o juiz apitou bem, tranquilamente, deu um pênalti contra o Flamengo, então, com muita vontade de falar, um pênalti em que a gente viu hoje aí que também, igual. E o que que aconteceu com esse juiz? Geladeira, 120 dias. Então, quando apita bem, ou apita de uma maneira em que acerta muito mais que erra, na primeira rodada manda essa mensagem para todos. Aí você vai na sequência, contra o Botafogo, em que perdemos o jogo. O jogador botou uma máscara na frente do juiz, o juiz vai, amarela, frouxo, sequer dá amarelo, sequer não, ele deu... Esse deveria, não é interpretação, é regra. Não deu amarelo, jogada subsequente, o mesmo jogador tomou o amarelo. Então, assim, é estarrecedor o que está acontecendo, está dando pena ver os árbitros. Pena, quem conhece um pouquinho de futebol aí, está vendo. Estão altamente pressionados, altamente psicológicos, já chegando nos jogos em que dá até pena. Dá pena, o que eu vi no final do jogo aqui, eu não quis nem falar muito. O que eu falei ali para os árbitros, ali, era que eles deveriam se unir, deveriam se posicionar em algumas questões em relação às acusações que foram feitas. Eu falei isso, nem reclamei. Fiquei com pena de reclamar do jogo. Então, assim, essa é a sequência, é o que está no futebol brasileiro, é uma piada o que está acontecendo. Enfim, aí você vem para o jogo de hoje. Sequer chamamos o VAR na situação do pênalti do Flamengo. Sequer chamamos o VAR. A tecnologia está ali exatamente para você interpretar, para você... Você chama o juiz e ele interpreta. Se viu que não teria nenhum problema, que não viu nenhum lance faltoso, ele segue o jogo. Então, assim, é uma vergonha o que está acontecendo. Agora eu quero saber o seguinte, eu quero entender se é quem bate mais forte na mesa, se é quem briga mais, é que está levando. É isso que a CBF está se ajoelhando? A isso? A quem dá porrada na mesa? A quem bate? A quem fala de inalações perigosíssimas? Então, a gente tem que ver como é que vai fazer, porque senão isso não vai acabar bem, o campeonato não vai acabar bem. Não vai acabar bem, não é para o Flamengo, é para ninguém. Agora a gente tem que entender. Se a gente entender que tem que falar e vai ter que pressionar, não tenha dúvida que o Flamengo vai fazer isso também. Eu não acho isso o caminho correto, eu não acho o caminho plausível, mas está vergonhoso, está vergonhoso. O que a gente viu hoje aí é digno de pena de não chamar o VAR em dois, três lances, em análises que eram perfeitamente fáceis de você interpretar se chamasse o VAR, se usasse a tecnologia. Mas quem está no VAR também está pressionado. Os pontos lá em que as interferências que entram por aqui, pelos telefones, interferências que eu digo é em relação a que fala se foi ou não foi, o que acha. E essa interpretação tem que ser da pessoa que está ali, na hora. Então deveria, eu vou dar até uma sugestão. Eu não sei se tem isso, mas eu vou dar uma sugestão. Então, entrou dentro do VAR lá, não pode ter celular lá dentro, não pode ter nenhuma comunicação lá dentro que não for a comunicação, claro, que é pertinente ao êxito do trabalho, a fazer o trabalho. Então, assim, não tem... Está dando pena. Essa que é a verdade. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. E se inscrever no canal e ativar o sininho.